Pai, alta madrugada, ando pela casa Com tanto silêncio consigo criar asas E nas minhas lembranças te encontro de novo Pai, são tantas novidades que eu tenho pra contar Meu filho, seu neto, começou a cantar Só ele pra me fazer sorrir de novo Mas a vida continua, tenho que lutar Todos os meus sonhos vou realizar Realizarei como se fossem seus Pai, sei que não posso nem pensar em reclamar Se o Criador resolveu te levar Quem sou eu pra querer questionar, meu Deus? Mas a saudade ficou e ela me machuca a cada amanhecer Vou de novo no seu quarto, eu olho o seu retrato na ânsia de te ver Se você não me acostuma, tudo fica sem rumo E a dor do peito não sai Você foi e você é Meu exemplo de fé Meu ídolo, meu pai Pai, são tantas novidades que eu tenho pra contar Meu filho, seu neto, começou a cantar Só ele pra me fazer sorrir de novo Mas a vida continua, tenho que lutar Todos os meus sonhos vou realizar Realizarei como se fossem seus Pai, sei que não posso nem pensar em reclamar Se o Criador resolveu te levar Quem sou eu pra querer questionar, meu Deus? Mas a saudade ficou e ela me machuca a cada amanhecer Vou de novo no seu quarto, eu olho o seu retrato na ânsia de te ver Se você não me acostuma, tudo fica sem rumo E a dor do peito não sai Você foi e você é Meu exemplo de fé Meu ídolo, meu pai Meu ídolo, meu pai